Beleza, tá gravando. Hoje nós vamos conversar sobre observação de cena 3D, em específico as projeções. Após criar a cena, e a gente criar os objetos, como fizemos no projeto, criamos vários paralelos, cadeira, tudo, nós devemos efetuar as suas transformações em um dispositivo 2D. Porque como é que a gente vai ter uma figura 3D, uma cadeira, sendo representada no nosso monitor, que é um dispositivo 2D. Aí aqui o professor bota analogia da câmera fotográfica, porque a gente vai fazer a projeção como se fosse nosso olho mesmo. E ele bota aqui alguns fatores que vão determinar como a imagem é projetada em um plano, para formar a imagem. que no caso vai depender da posição da câmera, da orientação e a posição da câmera. A gente vai fazer tudo em relação à posição da câmera. Quando a gente tiver o nosso objeto vai transformar para as coordenadas da câmera. A orientação e o ponto focal. A orientação da câmera é no caso esse... A orientação para cá, que vai furar o plano. O ponto focal. A orientação e a posição dos planos de corte. Aqui no caso tem o plano de recorte da frente e o de trás. Aqui tem o ângulo de visão. E o nosso olho. A gente só enxerga isso. Esses planos aqui, eles são usados para eliminar os atores que estão muito próximos ao distante da câmera. Como assim. A gente só vai renderizar na cena o que está aqui ó, aqui dentro. Quem está fora descarta. Não precisa ser renderizado na cena. Só se a gente mudar a posição da câmera. Chegar mais perto aí. Obviamente os planos vão andar. É o que ele diz aqui né. Apenas os atores que estão entre os planos de recorte serão potencialmente visíveis. Normalmente os planos de recorte são perpendiculares à direção de projeção. Direção de projeção está aqui ó. E o plano de recorte aqui. Perpendicular. E o livro nos apresenta dois. Dois bordos aí. Dois métricos de projeção. Projeção paralela e a projeção em perspectiva. Projeção em perspectiva. Projeção em perspectiva. Que vai aparecer na cena ou não. A diferença entre as duas. É que a projeção paralela. Todos os raios de luz. Que atingem a câmera. São paralelos ao veitor de projeção. Como essa figura aqui do lado esquerdo. No caso ela vai manter a proporção. Um exemplo. Projeção paralela. Cadê? Projeção paralela em pinturas. Cadê? Aqui é preciso em perspectiva, estou tendo o fundo, estou conseguindo ver os objetos melhores lá atrás, só que, aqui, olha isso aqui, essa figura, é um exemplo de porta de projeção paralela. Vou ver outra melhor, essa aqui também. Essa aqui está perfeita. Por que é um exemplo de projeção paralela? Se você ver o boneco que está aqui na frente, de branco, tem o mesmo tamanho do cara que está lá atrás, de preto ou cinza, você não tem a noção de dimensão, de profundidade. Projeção paralela. Por que? Todos os raios de luz que atingem a câmera são paralelos ao veitor de projeção. Ou seja, não vai ter nenhuma mudança de tamanho no objeto. Vai ser tudo representado da forma que ele foi criado. O que é diferente da projeção em perspectiva. Todos os raios vão convergir para um ponto comum. No caso, um ponto de fuga. Se você ver aqui, olha, projeção perspectiva. Aqui a gente tem o nosso ponto de fuga. Você tem a noção de profundidade. E todos os raios estão indo para um ponto de fuga no centro da tela. Se eu colocar projeção perspectiva em pintura gerar silêncio. Dois pontos de fuga. Cadê? 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 Aqui só tem um ponto de fuga. Aqui. É nome do renascimento, mas aqui tem dois pontos de fuga. No caso. Um em X e outro em Z. Aqui. E aqui. Você tem a noção de profundidade. Aqui o professor bota uns exemplos, né? Projeção paralela. Muito utilizado em objetos arquitetônicos, de engenharia. Outra vantagem é que você vai ter a mesma dimensão, né? Para você trabalhar. Se você quiser dar precisão. Com as dimensões corretas mesmo. Você não vai alterar nada. E a projeção perspectiva é mais utilizada para ter cenas mais realistas, né? Com essa noção de profundidade. O livro fala alguma coisa? Sobre isso? Não, não fala não, né? É a mesma coisa. Aqui ele dá especificação de coordenadas de observação, que no caso é a coordenada da câmera. A gente vai colocar todos os objetos em relação à coordenada da câmera. Aqui ele define o primeiro passo, é definir o posicionamento da câmera. E criar o sistema de coordenadas de observação. O Z view, no caso esse vetor aqui, o Z, ele vai ser obtido pela normal do plano de projeção. Porque se você ver lá na imagem da câmera, aqui, a normal desse plano é o quê? É esse carinha aqui, ó. É exatamente a distância da câmera até o plano. Ele é obtido por ele. O Y view, ele pode ser obtido, será sem perpendicular a N. Por conveniência adotamos 0, 1, 0. No caso, a gente pode arrumar ele fazendo o produto vetorial. Divide pela norma. E o X view é, literalmente, o produto vetorial mesmo. Entre o Y view e o Z view, que vai dar um vetor perpendicular aos dois. Talvez o Ligo fale melhor disso aí. Aqui ele mostra como deve ser feita a sequência das coisas. Antes que os objetos não sejam projetados no plano de projeção, eles precisam ser transformados para a coordenada de câmera. Coordenada de observação. Você vai ter a descrição do objeto, como eu fiz lá no código. Eu criei o objeto. No caso, no código aqui, ó. Cadê? Documentos. Terrible. Vamos lá. Você tem um objeto livre. Você cria a coordenada do objeto. Você pega essa coordenada, tá lá. Você tá criando em relação ao objeto, né? Em relação à câmera. e depois você vai fazer a transformação para a coordenada de câmera e aqui você já faz no código principal cadê book e no caso aqui isso é transladar aqui isso aqui eu estou fazendo em relação a coordenada de câmera e depois você vai definir a projeção qual que você vai usar aqui tem um pipeline da sequência de coisas que tem que fazer tem a coordenada do mundo faço a transformação para a coordenada de câmera aplico a ação da projeção transformação para viewport que é o recorte e meto na coordenada de tela aqui é como funciona no openGL transformação de visualização ela vai ter uma função já que faz tudo isso todas as transformações que é glute low piet a primeira a primeira linha da matriz define a posição que a câmera está a segunda linha da matriz ela vai apontar para o ponto focal para onde a câmera está olhando e a terceira linha da matriz é o vetor para cima o view up no caso lá no código cadê ele? isso acontece aqui glute glute eu defini a posição como inicial eu botei variável porque no caso tem animação que fica andando ela vai sempre atualizando mas começa a primeira como 0 começa do ponto 0,0 não, é 0,0? não lembro bem não, o x começa no valor 5 e o z18 para começar na porta mas isso aqui vai alterando é uma variável eu vou andando com o teclado e vai alterando a posição que eu estou na câmera a posição da câmera mesmo e vai alterando também a posição que eu estou olhando na câmera e o row é o vetor para cima o row é a angulação se eu quiser mexer para o lado ou para o outro aqui ele vai falar exatamente disso da mexida na câmera efeito de visualização usando a câmera variando os parâmetros de visualização podemos obter diferentes pontos de observação do objeto eu posso rotacionar a posição da câmera em relação ao vetor normal daqui o vetor de direção da câmera que é o row eu também posso rotacionar em relação ao vetor y e também aqui o elevation que é em relação a multiplicação do produto vetorial entre o y e o vetor de direção e projeção que no caso é y e z que vai dar o x e os efeitos de animação que a gente cria é exatamente mudando a posição da câmera efeito de animação movimentação da cena alterando a posição da câmera mas com n fixo que é exatamente o que eu faço lá no código não vou abrir de novo não cadê? tá aqui tá aqui obtido através do posicionamento da câmera ao redor de um ponto do objeto e agora a gente entra mesmo no conteúdo de verdade que são as transformações de projeção projeção paralela e a projeção perspectiva a projeção paralela as coordenadas são transferidas para o plano de projeção ao longo de linhas paralelas que eu já mostrei o exemplo esse aqui e a projeção perspectiva as coordenadas são transferidas para o plano de projeção ao longo de linhas que converge em um ponto no caso é esse aqui ponto de fuga e se você vê aqui essa é a projeção paralela e aqui a projeção em perspectiva a projeção em perspectiva ela funciona como um olho humano então eu tenho aqui a minha cadê 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 pincel tem aqui a minha câmera o meu olho o meu olho e aí o meu olho E aí um objeto de cadeia de pincel uma cadeira um boneco aqui um boneco que está aqui tem o mesmo tamanho ele tem esse tamanho control eu vou botar esse boneco aqui ele vai parecer menor meu campo de visão é esse aqui se o objeto está mais perto do meu olho da minha câmera ele vai estar ocupando mais espaço do meu campo de visão ele vai parecer maior quanto mais perto quanto mais longe ele vai ter o mesmo tamanho porém ele vai parecer ter um tamanho menor ele está ocupando um campo de visão menor você vê aqui olha isso tudo sobrando aqui não aqui só bem pouquinho projeção em perspectiva ela é caracterizada pela realidade das cenas o tamanho da projeção de um objeto varia inversamente com a distância ao plano de projeção é isso que eu falei quanto maior a distância menor o objeto o objeto fica menor quanto mais perto o objeto está o objeto fica maior menor a distância menor a distância o objeto maior maior a distância o objeto menor logo temos a distorção topológica dos objetos que é exatamente isso linhas paralelas não são projetadas paralelamente ângulos só são preservados nas faces paralelas ao plano de projeção aí a gente entra nas anomalias da perspectiva o encurtamento perspectiva é uma das anomalias quanto mais distante o objeto está do centro de projeção menor ele parece e o ponto de fuga que a gente já falou bastante e no caso as projeções de retas não paralelas ao plano de projeção provoca uma ilusão e que se interceptam no ponto no horizonte olha o ponto aqui tem um ponto de fuga que é exatamente esse exemplo aqui só com um ponto de fuga ele diz aqui o que é ponto de fuga é um conjunto de linhas paralelas que convergem para um ponto dois pontos de fuga é aquele exemplo da casa que a gente já mostrou aqui a gente poderia ter um exemplo como se fosse um púnel um ponto de fuga lá no fundo interessante essa figura aqui um ponto de fuga aqui no meio ponto de fuga em x e em z dois pontos de fuga e agora a gente já entra nas transformações projetivas projeção perspectiva do objeto 3d objeto pela transformação dos objetos dos pontos ao longo do projetor que tem início no centro de projeção a gente precisa determinar as coordenadas xp yp zp que são as coordenadas do ponto p projetadas no plano de projeção se você ver para a gente passar as coordenadas é literalmente uma semelhança de triângulos esse ponto aqui porque os dois tem o mesmo ângulo é uma semelhança de triângulos a gente vê um ponto aqui tá aqui e a gente quer saber esse e esse semelhança de triângulos é o que ele tá falando aqui aqui ele usa como usar a projeção perspectiva na própria NGL eu não usei essa função usei outra eu usei a GL perspectiva a diferença é que ela vai usar o ângulo de abertura da visão esse ângulo aqui usa toda e também vai usar a razão e aspecto da largura da tela pela altura e por fim ele usa a distância desse plano 1 e a distância do plano 2 e onde eu posso pegar o lado e desse correção paralela direção de objetos é paralelo a um plano eu já falei tudo isso no chat vai ter a mesma dimensão XP XYP igual a Y também tudo vai ser igual não tem nenhuma mudança você não vai ter nenhuma distorção da imagem onde é que ela é usada eu já falei também já falei que ela é usada para desenho arquitetônico engenharia fazer casa essas coisas aqui tem dois exercícios o primeiro exercício é qual a importância da projeção escreva as características principais da projeção ortográfica e perspectiva como é que a gente poderia responder isso aqui poderia responder da seguinte forma a projeção ela é importante pois permite que a gente represente objetos 3D em um dispositivo 2D permite que a gente crie as nossas cadeiras e consiga mostrar como é que fica na tela do nosso monitor e com isso para ter uma noção de profundidade a gente pode usar a projeção em perspectiva a projeção em perspectiva ela é caracterizada porque por todos os raios de luz projetados no objeto convergirem para um ponto de fuga ou mais criando uma sensação de profundidade distorção já que objetos mais longos mais longe da câmera parecem bem quentes sendo essas uma das suas anomalias essa em relação que ele fala aqui da anomalia eu esqueci o nome que ele usa mas é importamento perspectiva aí você já falou da projeção em perspectiva em relação a projeção paralela pode só falar que todos os raios de luz são paralelos ao vetor de projeção logo não há distorção de perspectiva sendo muito utilizada na engenharia e o card essas coisas aí porque é importante manter a proporção a dimensão real do objeto segundo exercício é criar um algoritmo que desenhe uma casa 3D e permita ao usuário definir diferentes posições de câmera que possa alternar entre os tipos de projeção eu não fiz isso não no caso da apostila do livro aí ele só vai repetir tudo o que tem lá só que ele pega mais matematicamente a explicação de como a gente pode obter os aquela transformação lá do sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas de observação como é que a gente faz isso mesmo no caso que eu falei do ZW lá pegar o vetor normal mesma coisa só que a gente vai dividir por ele pelo módulo dele para a gente pegar só o vetor unitário no caso aqui é algebra linear tá perspectiva ele fala a mesma coisa lá esconde fuga ele até cita mais a confusão visual objetos situados atrás de projeção são projetados no plano de projeção de cima para baixo e de trás para frente distanção topológica consideramos o plano que contém o centro de projeção que é paralelo do plano de projeção ele faz ele faz explicação matemática disso aqui coisa que o professor não botou no slide e o próximo tema que nós vamos falar em breve é recorte de primitivas não sei se eu gravo nesse vídeo ou gravo no outro eu vou gravar logo no caso é só pegar a imagem 3D e botar na 2D como é que a gente faz isso como é que a imagem vai aparecer dentro do retângulo na viewport recorde de primitivas o que é que ele fala aqui não acena normalmente não é possível ver todas as superfícies de todos os objetos assim são visíveis apenas alguns objetos ou partes deles recorte eu chamo também de click ele define qual parte do objeto será visualizada na viewport de uma display window alterando a posição do recorte visualizamos diferentes partes do objeto a vantagem é a conversão matricial trata apenas a área da matriz primitiva recortada os objetos fora da janela são descartados você não precisa renderizar a cena os objetos que estão fora dessa dessa área de recorte a vantagem disso aí é computacional mesmo aí tem um tempo aqui perder tempo fazendo a esterilização de objetos que estão fora da janela de recorte o clipping ele é realizado em coordenadas de um mundo e mapeado para a coordenada de viewport a cada alteração da janela de recorte é necessário redesenhar a janela as primitivas depois a gente pode aplicar um fator de escala também aumentar ou não o tamanho do objeto interessante aqui vai ser o algoritmo que ele vai dar ele vai dar aqui formas de recorte podem existir diversas formas de realizar o recorte porém são mais custosas do que adotar um retângulo a gente usa o retângulo polígono côncavo convexo o qualefício em forma de estrela a gente só usa o retângulo naquele exemplo a gente está usando isso aqui é o tronco do pirâmide definido pela geometria do objeto que seja cortada a importância é a geometria com os valores blá 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 muito texto um texto vamos partir para o algoritmo pronto aqui é interessante recorte do segmento de reta é o processo de recorte de segmentos de reta contra um plano qual é a entrada você vai ter uma reta dois pontos e vai ter a janela de recorte dizendo qual o tamanho da janela o y mínimo o x máximo o y mínimo o y máximo e o x mínimo e a saída vai ser o segmento de retorte de recorte que você vai dar uma solução seria a força brota usando todos os pontos que intersegue até um retângulo só que isso tem um custo computacional muito alto qual a solução encontrada com maior eficiência é utilizar esse algoritmo aqui correm sutile ele vai fazer alguns testes iniciais nas retas para determinar se cálculos de intersecção podem ser evitados como assim ele vai avaliar se o segmento pode ser triviamente aceito ou rejeitado caso contrário ele vai ser dividido em dois segmentos por uma aresta de recorte onde ele será triviamente rejeitado algoritmo de corressurta a execução dele você vai ter que aresta de retângulo e geração são encheridas de forma a dividir a janela de regiões em nove regiões para cada região atribuindo um código de quatro bits só para informar onde é que ele está se ele está no 000 significa que ele está dentro da região da janela que tem um bit aqui no primeiro carinha ele está acima se tiver um bit aqui no último carinha ele está à esquerda se tiver um bit aqui no penúltimo carinha ele está à direita e aí tem as variações o primeiro bit sem plano ele vai informar é o que eu acabei de falar para cada extremidade do segmento de reta é atribuído o código da região que ele pertence se os quatro bits do código das extremidades são iguais a zero então ali ele está dentro do retângulo se não ele vai ter essas variações aqui você vê isso aqui isso aqui já dá para rejeitar porque não tem nenhuma linha dentro do retângulo que eu quero que eu quero que esteja se não tem eu mando embora agora esse verde ele tem uma linha que é um ponto dentro da da área que eu quero então vou ter que tratar isso caso a linha não puder ser triviamente aceita ou rejeitada devemos dividir o segmento ordem do teste esquerda direita e baixo cima usaremos a aresta interseccionada para dividir a reta em dois segmentos fecha então vamos partir com um exemplo logo fazer esse exemplo esse exemplo não esse aqui entre ali já é o de polígono que eu quero Tá. Quer que você se supele? Demonstre quais partes do segmento de reta serão descartadas pelo algoritmo de Corrissettler. Encontre o vértice de intersecção entre o segmento de reta e a janela de recorte. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu tenho que o meu ponto B... Ele tá na área 0, 0, 0 e 0. E eu tenho que o meu ponto A... Tá na área 0, peraí, 0 não, é 1. Como é que eu apago aqui? Deixa eu fazer. 1, 0, 1, 0. Peraí, 1, 0, 1, 0 ou 0, 1, 0? É 0, 1, 0, tá do outro lado. 0, 1. Agora tá perfeito. Só pra ter certeza... Merda, era 1, 0 mesmo, é direita, velho. Na direita ele pega ali. Veja, o nosso ponto A tá aqui. O que é que eu tenho que fazer? A ordem de precedência, como ele diz lá... É cima, abaixo. Esquerda, direita. Esquerda, direita, baixo, cima. O que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso fazer aqui? Se eu fizer em relação à direita... Vamos fazer um teste, um teste. Em relação à direita é... Y... Igual a... Igual a... M... Não lembro da forma. M... X máximo, né? E menos... X mínimo. E encontrar um valor novo pra X, pra Y. Eu acho que não dá certo, não. Y... Vai ser quanto? Quanto é Y0? Quanto é aqui? 50, né? X máximo. Quanto é X máximo? É 20. X mínimo, quanto é que é? Vitor, X mínimo não. X do carinha aqui é 30. Quanto é que vale M? Pra calcular M, eu tenho que calcular... Antes, né? O M é simplesmente... 50 menos 10, que é 40. Dividido por 30 menos 10, que é 20. Ou seja, M é 2. Logo, meu valor de Y aqui... Vai ser 50. Aqui vai dar menos 10. Menos 10 vezes 2, dá menos 20. Só vale 30. Tá. Vou chamar de... De um ponto novo aqui, sei lá, a linha. De um ponto novo aqui, sim. É. Eu tenho aqui o meu novo ponto, a linha. Ele, a minha nova, meu novo ponto, a linha, ele vai, ele tem em x, o valor máximo de x, que é 30, é 20. E 30 em y. Na minha figura. Eu teria algo como isso aqui. Eita, rapaz, se desenhar um polígono ou não. Vai, tá, meu equipe. Eu teria o meu ponto B lá, normalzão. Eu teria o meu ponto A mais ou menos aqui, né? Porque ele tá 20 no x e 30 no y. Essa é a minha reta. O que é que acontece? Ainda tenho essa parte pra jogar fora. Eu preciso, então... Vou ler o resto, né? Essa linha aqui ainda tem o resto. Ah, não. A linha. Deixa eu botar aqui. É a linha. Aí, agora... Eu vou botar aqui do lado 20 e 30. E o meu B é... Quanto é que vale o B? 10, 10, 10. Aí, agora eu trago pra cá. Tem que achar um valor novo pra x. Eu vou botar aqui do meu x. Eu vou botar aqui do meu x. Ele vai ser... x, zero. Mais um sobre m. Vezes x máximo. Menos... Eita, vezes y máximo. Opa, quase que eu erro ali, ó. Menos y. Logo, meu valor de x vai ser... x, zero. Quanto é que x, zero? 20. 1 sobre m é quanto é 1 sobre 2? Isso. Quanto vale y máximo? Vale 20. E o meu y vale 30. Portanto, eu vou botar aqui 20. Mais 20 menos 30 dá quanto? menos 10, né? Menos 10 dividido por 2. A menos 5. Eu vou ter que o meu x é 15. Sendo assim, o meu ponto c, que ele chama de c, né? nova questão. O ponto de clipping aqui, ó. Ele vai ser 15 no x e 20 no y. Tá lá. 15 no x e 20 no y. E o meu ponto... Não, aí a minha reta, ela vai exatamente daqui, né? 10 e 10 até 15 e 20. Essa é a resposta para a letra B. Ele quer que encontre o vértice C. e para a letra A demonstre quais partes do segmento de reta serão descartados pelo algoritmo. Qual parte do segmento de reta que a gente vai descartar? Lembrando que até o A ali, ó. Ele é extendido até aqui. Pincel. Quanto é que valia A? E ali é o A'. O A valia 30 e 50. A gente descarta do algoritmo do C até o A. No caso, a gente descarta 30 menos 15. Depois a gente descarta tudo isso. Demonstre quais partes do segmento de reta serão descartados. A gente vai descartar isso. De 15 e 20 até 30 e 50. Tudo isso é lixo. Beleza? Beleza? A resposta a gente acha lá no drive. Computação gráfica. Só para a gente comparar, ó. O cara botou como resposta 15 e 20. O ponto C que a gente achou é exatamente 15 e 20. E a área que a gente descarta é de 15 e 20 até 30 e 50. De 15 e 20 até 30 e 50. Tá lá. Perfeito. Esse é o algoritmo de Sutherland. Além dele, o que a gente tem? O que a gente tem? Ah, tá Recorte de polígono contra o retângulo Isso aqui é um pouco mais chato Vamos ver se tem como salvar isso aí Imagem, que imagem é o que? Não tem como salvar o PDF não Tá, deixa eu falar Recorte Um, tá, deixa eu falar Tá, deixa eu falar Algoritmo de Santana e Holman Recorte para polígono O algoritmo aceita como Recorte para polígono Ele vai sucessivamente recortar a área Que está fora do retângulo No caso ele tira a primeira área da esquerda Depois ele tira a área Da direita Depois ele tira o bottom Depois o up E mostra só o que fica no momento O algoritmo aceita como entrada Uma série de grãs que define as arestas do polígono Check it, pronto É esse exemplo Contra o A, contra o G Sem resposta Tá, a área que a gente tem é essa aqui Eu quero tirar tudo isso Vamos primeiro tirar da esquerda Fazer o clipe na esquerda Fazer o clipe na esquerda Aí eu vou colocar na tabelinha Os dois estão dentro Significa que a minha saída vai ser Dois Um, dois, já foi Beleza Dois Três Dois Três O dois está dentro E o três está fora Significa que a minha saída vai ser o dois vinho E eu tenho o três um Três um sai de fora pra dentro Alt No caso a minha saída é Três linha um Portanto quando eu redesenhar isso aqui Será a seguinte forma Ah, deixa isso Vou parar só aqui É melhor desenhar Um, dois, já foi Um, dois, três Aqui eu criei um Dois linha E aqui eu criei um Três linha Logo tudo isso aqui foi pra fora O três linha está mais um pouquinho de lado Tá aqui Tudo isso aqui faz E a gente fica com isso E a gente fica com isso Dois 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 linha Dois linha Dois linha Três linha Faz a mesma coisa tentando tirar agora o right Na direita Eu vou ter um, dois Tá um, um, um Portanto a minha saída é dois Dois linha Dois linha Também vai ser um, 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 dois estão dentro Portanto a minha saída é três linha Portanto a minha saída é três linha Faltam três linha Ou seja Vai ser exatamente igual Porque não tem nada Fora Do Ali na direita não tem nada Do retângulo Agora a gente tem que ficar baixo Botam Então Eu vou ter imagem Assim E, então, eu vou ter Um, dois Já Um, dois Tá, vamos usar esse tamanho de tela, acho que tá bom. Opa! Tá, vamos lá. Aqui em cima eu tenho o botão. No caso eu vou ter um, dois. Eu tenho que um tá fora, out. E dois tá dentro, né? Portanto, a minha saída vai ser 1,2. Eu vou ter dois, duas linhas. Cara, dois e duas linhas tá... Os dois tão dentro. Merda! Merda! Foi. Aí eu posso ter como saída o dois linhas. E o outro carinha que tem é o... Duas linhas e três linhas. Duas linhas e três linhas eu vou ter como saída aqui no... Eu tenho que dois linhas e três linhas tá em 1, em 1. Espera, o três linhas tá dentro? Então o teu linhas tá fora. Então eu vou ter... Um out. Um out. Um out. Um out. Um out. Um out. duas linhas e três linhas com um eu tenho alto e alto no caso eu já posso descartar por completo sendo assim a minha nova figura será deixa eu apagar aqui e aí eu tenho oi 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 uma linha e dois tá e agora eu faço o bottom eita o up que literalmente vai ser igual eu vou ter um dois ou seja em em saída dois depois o outro que eu tenho em dois não né em linha dois o outro dois dois linhas eu vou ter em em saída dois linhas depois eu vou ter dois linhas dois linhas dois linhas e o outro dois dois linhas e um linha vai ser um isso aqui é pro up sendo assim a figura é exatamente igual isso aqui isso é o que vai aparecer no na viewport dá pra pintar leite spray ok pinta selector de cores aqui preenchimento vamos preencher todas só pra ficar bonito opa não vamos lá desenho tá mal feito então vamos lá Beleza, é isso. Esses são os pontos que ficam. Vamos ver lá se deu certo ou não. Um, um linha, dois. Um, linha, né? Um, dois. Dois linha. Dois linha. Dois joelhinho. Exatamente isso. Deu certo ou não? Essa é a resposta, né? Isso aqui é o top player. E aí tem um passo a passo para todos os... Os do carinha. Tipo, não é difícil. Dá para fazer de boa. Salvar também. Tem esse outro aqui para a gente fazer. Nem sei quanto tempo já está gravando. Tchau. Obrigado. Ah, que média. Acho que ele salvou em cima. Ele salvou em cima. Não tem problema. Acho que já tá bom. Tá bom já? Tá bom de gravar. Valeu.